Você juntou uma grana, tem agora em casa um equipamento top de primeiro mundo, tocando há muito tempo, mas você está em outra fase da sua carreira, de repente você está fazendo menos shows, está focado em uma produção, em uma composição, você já parou para pensar que você está perdendo dinheiro? Olha só, se você tem um equipamento muito bom, o que você pode fazer com ele? Se você não está usando, acorda, vamos falar de dinheiro, você pode alugar esse equipamento, então você pode alugar ele para um músico da sua confiança, é claro, tudo com contrato, tudo certinho, assegurado para que você também tenha o seu equipamento seguro, foi algo que você construiu ao longo da sua carreira, então você não vai alugar, emprestar para qualquer pessoa, mas você pode inclusive procurar empresas parceiras de sonorização também e oferecer esse serviço, porque se está parado na sua casa num canto, você não está ganhando dinheiro, quando a gente fala aqui na Rocket sobre monetização musical, a gente está falando de você estar dormindo e ainda assim está fazendo dinheiro com música, se liga nisso, tenta alugar o seu equipamento, procure pessoas ótimas para trabalhar, sabendo que você vai ter aí uma equipe ética que vai também zelar por tudo aquilo que você construiu na sua carreira. Tchau, tchau.